O que é a agricultura? O que o senhor pensa em termos de políticas voltadas para o homem do campo, que é, aliás, o que movimenta esse país e tem ajudado a recuperar a economia do país? No momento, vocês têm problemas. Primeiro, o presidente que não atrapalha quem queira produzir. Problema com o Fundo Rural, problema com a possível mudança da Lei Candir, para a ICMS do Fundo Rural. Então, nós temos que tipificar as ações do MST como terrorismo. Nós temos que modificar a Emenda Constitucional nº 81, que relativizou a propriedade privada no campo ou na cidade. Buscar recursos para infraestrutura, de modo que o que se produza seja escoado de forma economicamente viável. Então, é isso que a gente tem que buscar. Como é que o senhor vê a legislação sobre defensivos agrícolas que estão no Congresso? A discussão, de que dependesse de mim, seria diferente essa propositura. Hoje em dia, a Anvisa que decide a liberação desse material. Quero agora trazer também para a responsabilidade para o Ministério da Agricultura. O que depender de mim, apenas o Ministério da Agricultura decidiria a liberação de defensivo. Então, o senhor apoia o conteúdo da proposta como está, sendo discutido na comissão? Olha, eu não integro a bancada moralista. Na minha opinião, eu apoio exatamente que a Anvisa fique fora para ter essa liberação. Uma preocupação dos produtores que está ligada aí à questão da violência do campo. O que o senhor tem que falar assim hoje, em termos de... Eu acredito que, dependendo de mim, o homem do campo vai ter fuzil em sua propriedade. Eu acho que isso vai ser radical. Valeu! Eu acho que isso não é ser radical. Vitor, gente! É você ser inconsequente, irresponsável e deixar o homem do campo desarmado. À mercê de MST e outro tipo de bandidagem. É igual roubo e furto em defensivos. A pena é abaixo de oito anos. Ninguém vai para a cadeia por causa disso. Foi bom o senhor citar a questão da MST. E com relação à reforma agrária... Reforma agrária você pode continuar fazendo para a agricultura familiar. Não você invadir propriedade, quem quer que seja, para forçar possível reforma. Invadiu para mim a tua fazenda, a tua chaca, a tua casa, o teu apartamento. Para mim isso é um ato criminoso. Tem que ser repelido com retaguarda jurídica para você fazer essa ação. A Copa 10 completa 40 anos. A Agrobrasília é uma feira que cada ano cresce mais. Como o senhor vê? Qual que é a mensagem do senhor para essa cooperativa que tanto cresce? Olha, crescem basicamente porque a população mundial cresce em 30 milhões de habitantes por ano. Você tem que produzir mais. Você vê, a própria população da China perde 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tem grandes negócios conosco aqui. E tem que continuar dessa forma. A sua população está se transformando de rural para urbana. Então, mais demanda por alimentos e variados. A política está desacreditada. E qual a mensagem do senhor para esse brasileiro que é jovem, que é trabalhador, que quer acreditar nesse país e ainda num candidato honesto? Olha, o Brasil que nós temos é esse que está aí. Não é tanto você procurar no outro, na Via Láctea. Só tem aqui, né? Então, você tem que acreditar e fazer tudo para mudar. E eu estou sendo, de uma forma ou de outra, uma opção diferente para 2018. Por isso, com toda certeza, o meu apoio, o Lula fora de combate, está em primeiro lugar disparado. E, obviamente, isso vem da credibilidade, de exemplo, de honestidade e de respeito a todos no Brasil. Deputado, uma outra questão sobre política agrícola. Você acha que qual o sistema de crédito rural, com esses planos de safra, anuais, é a melhor maneira de incentivar o setor? Ou o que o senhor proporia de diferentes que o senhor acha que não tem? Alguns falam em privatizar o Banco do Brasil. Eu sou contra. Quem é que, em grande parte, vai financiar com que taxa de juros é aí? Isso é uma história toda para ser conversada. Ninguém está aqui para se apresentar como papai-nual para vocês. Mas longe também de ser Pinóquio. É isso aí.